Alex, desculpa, eu posso explicar tudo. Ah, você vai explicar. Como pôde fazer isso? Não foi assim, eu não mandei esse vídeo, alguém me gravou. Ah, isso é óbvio. E também é óbvio que você tava falando mal de mim e me zoando com as suas amigas. Não é o que tá pensando. Ah, não? Mega ego, mega convencido, mega tonto. Que desculpa, vai inventar agora. Alex, eu não disse isso. Bom, eu disse, mas não foi assim, no vídeo tiraram do contexto. Ah, coitadinha, deve ser ruim ter um tonto que evite que roubem a sua bike, que te convide a participar dos vídeos, que é super gente boa com você. Alex, por favor, acredita, editaram esse vídeo com uma péssima intenção. Então, além de me chamar de mega convencido, acha que eu sou tonto. Sei muito bem como você edita um vídeo e essas palavras saíram da sua boca. Era a sua voz e a sua cara. Então, se for inventar alguma coisa, por favor, seja um pouquinho mais criativa. Olha, eu tô dizendo a verdade, mas se você não quer acreditar, eu não posso fazer nada. É óbvio que eu não acredito. Pensei que fosse minha amiga, mas acontece que tem duas caras. Se faz de boazinha, mas é bastante falsa. Olha, pode pensar o que quiser, mas eu não vou deixar que fale comigo assim. Eu já te expliquei o que aconteceu e pedi desculpas. O que mais você quer que eu faça? Mais nada. Já fez o suficiente. schwierica. Tudo bem. Tchau, tchau.